Você falou que me ama Mas você tá indo embora A bandida me deixou O que eu vou fazer agora? Entrei no jogo do amor E fui um sofredor Tirei toda a minha vida Mas você me deixou Mas você me deixou Foi pensando em você Que passei no farol fechado Estou na outra mar Dei de cara com você Entrei no jogo do amor E fui um sofredor Tirei toda a minha vida Mas você me deixou Mas você me deixou Foi pensando em você Que passei no farol fechado Estou na contra Dei de cara com você Dei de cara com você Mas você me deixou Mas você me deixou Eu não sei 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 Eu não sei